Boa noite pessoal de casa, estou eu aqui, Jayla Rezende, hoje sem a presença do Johnny. Teve um imprevisto de última hora, mas estou aqui com a missão de dar conta do recado e vamos lá juntos, né? Mais um papo de casais para vocês, espero que todos estejam aí ligadinhos, Instagram, redes sociais, YouTube e na TV. Pessoal, antes de começar, eu quero falar para vocês desse maravilhoso look da 3 Céus Moda Cristã, juntamente com a Fernanda Modas. Gente, quem quer roupa de qualidade, quem quer roupa que te faz ficar mais bonita, entre em contato pelas redes sociais que está passando aí no vídeo. Não deixe de fazer o seu contato com elas, conte lá que você viu no programa Fique Por Dentro com o Serjão, com a Jayla e você vai ter um atendimento especial e nós garantimos. Então, fique ligadinho, vou mostrar assim para mostrar mais detalhes para vocês, olha isso, que charme. Então, quem não pegou o contato, mande um direct para a gente, nós vamos enviar para vocês. Às vezes a gente teve um probleminha para mandar ali no rodapé, mas fique por dentro, é assim mesmo, ao vivo acontece essas coisas. Mas quem precisar do contato, é só entrar com a gente aí no nosso WhatsApp que está passando e nós enviaremos para vocês o contato da 3 Céus Moda Cristã e Fernanda Modas. Pessoal, então vamos lá. Quem já ouviu falar de casamento azedo? É, isso mesmo. Casamento azedo é aquele casamento que está um pouquinho faltando açúcar, né gente? A gente sabe que uma paixão, ela pode acabar do dia para a noite. Já um casamento que existe amor, não é bem assim. A desintegração de um casamento, gente, de um relacionamento, ela acontece ao longo do tempo. Que vem vindo aquelas brigas, aqueles desentendimentos. Às vezes a gente até tem oportunidade de cuidar bem do nosso relacionamento, mas a gente vai deixando para depois, vai deixando o ano passar, entra um, sai outro e a gente vai ficando com preguiça de cultivar o nosso relacionamento. Pois bem, dessa forma eles se tornam infelizes e vai até causando aquele negócio de, ah, eu não tenho mais nenhuma felicidade no meu casamento. Pois é, gente. Nesse momento a gente se encontra perdido. E o que que acontece? A gente precisa buscar, né? Buscar cultivar esse relacionamento. Porque a gente casou, foi para o resto da vida. Garanto que nenhum de vocês aí casados ou casadas querem desfazer do seu relacionamento, gente. Muito melhor dois juntos, não é? Porque foi isso que Deus instituiu para a gente, a família. Então, hoje eu vou trazer uns exemplos de problemas que podem estar acontecendo no seu casamento, mas você ainda não se deu conta por estar, às vezes, nesse momento perdido. Porque a gente tem que entender que se a gente não for atrás de resolver os problemas, eles nunca serão resolvidos. E aí vai só causar, ó, mais discórdia, mais desentendimento e causar essa estranheza. Chega um momento que o casal não quer nem conversar, chega um momento que cada um quer ter sua razão, cada um quer ficar no seu canto, gente. Isso não é legal, nós sabemos disso. Viver num relacionamento infeliz é muito triste. Então, por acaso, você chegou nesse ponto, eu vou deixar aqui para você alguns detalhes que podem te fazer, alguns passos que vão te ajudar a identificar o que está acontecendo e correr atrás para resolver esses problemas. Queria eu te dar uma colherzinha de açúcar e falar, pronto, está resolvido. Ou comprar um remédio na farmácia, mas não é bem assim, né? Não é facinho assim. O primeiro passo que eu quero deixar de dica para vocês é reconhecer quais são os problemas que estão fazendo mal. E eu enumerei alguns. Imaturidade, problemas de comunicação, infidelidade, ciúmes, vícios e transtorno de déficit de atenção, o famoso TDAH. Você sabia que quem tem TDAH pode ter dificuldades no relacionamento? Pois é, eu até anotei aqui alguns pontos que eu quero alertar a vocês. Quem tem TDAH, gente, tem uma capacidade limitada de se concentrar, de se entregar, não são muito capazes de priorizar ou acompanhar certas coisas, por exemplo, do seu cônjuge, né? Também, essa pessoa pode pular de emprego em emprego, pode virar uma confusão com o cartão de crédito, pode agir impulsivamente, o que prejudica no relacionamento a dois. Também, essas pessoas dependem, às vezes, do álcool, como autotratamento. Outras pessoas também podem parecer deprimidas ou viciadas. E o ponto que é mais importante, se o TDAH não for tratado, a vida a dois pode parecer um relacionamento de pai e mãe ou de mãe e filho. Vocês acreditam nisso? Não existe relacionamento a dois, existe pai e mãe numa relação. E com isso, a gente vai achando que é normal, normal e vai adiando, né? Então, pega essa dica. Primeiro passo é encontrar o problema. Segundo passo, será que os problemas podem ser resolvidos sozinhos? Então, hoje em dia, a gente tem muita ajuda. A gente consegue ajuda através de cursos online, através de terapias online. Se você, às vezes, quer nem ir no consultório, procure uma ajuda online. Às vezes, tem coisas que sozinhos nós não vamos conseguir. E tá tudo bem, tá tudo bem pedir ajuda. Então, identifique o seu problema. Se for necessário, peça ajuda. E o terceiro e último passo que eu quero deixar pra vocês hoje como dica é você, seu casamento e Deus. Como está esse relacionamento? Será que Deus tem feito parte da sua vida, assim como o Serjão falou no início do programa? Assim, ó, coladinho com você? Ou será que Deus tá lá, distante? Você olha pros seus problemas, pro seu casamento e pensa, Ah, nem vou pedir porque Deus não vai conseguir me ajudar porque tá muito difícil. Ó, engano seu. Deus tá lá prontinho pra te ajudar. A boa notícia é que a gente tem total liberdade pra nos aproximarmos de Deus, pedir ajuda a Ele agora mesmo. Se você falar, não, realmente eu preciso de ajuda, feche seus olhos, faça uma oração, converse com Deus. Deus quer ouvir as suas palavras. Seja sincero. Tá ruim? Tá difícil? Tá com raiva? Conta pra Deus. Ele é capaz de resolver os seus problemas. Então, às vezes, tem algumas pessoas que Deus é mais distante mesmo, que não sabe muito bem quem é Deus. Pois, olha, Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. Foi Ele quem criou a Terra, o mundo, tudo que nela vive e nós, e nos deu a vida, né? Então, em resumo, Deus é amor. Então, agora, seguindo esse raciocínio, eu quero ler pra vocês, lá em Gênesis 2, 24, que diz assim, Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Pois é, então Deus, Ele criou o homem, logo depois criou a mulher, fez os dois se unirem para se tornarem uma só carne, e depois deu a ordem para eles multiplicarem, ou seja, Deus criou a família, né? Ele instituiu, o projeto de Deus é a família. Através do casamento, se inicia uma família. Então, Deus, Ele quer que a nossa vida seja assim, baseada na unidade familiar. Cuide da sua família, cuide do seu casamento, seja qual for a situação, não esqueça, tem solução, gente. Busque ajuda, né? Faça um esforço, e eu tenho certeza que o seu casamento pode ser um casamento extraordinário, e vocês vão se sentir realizados nessa tarefa de ter uma família feliz, que é o projeto de Deus para nossas vidas. Gente, então, esse foi o nosso quadro de hoje. Eu quero... Ah, agora sim, o pessoal está mostrando aí que apareceu. O caráter da Três Céus Moda Cristã, Fernanda Modas, e você que está precisando, gente, que está querendo se sentir bem, se sentir bonita, vai lá, procura um look lindo desse, lá na Fernanda, fala com ela, conta que você viu aqui no programa Fica Por Dentro, que eu tenho certeza que você vai ter um atendimento, ó, fera, daquele, especial, garantido pelas meninas lá. Então, está todos os contatos aí, passando para vocês, Instagram, quem precisar de qualquer coisa, mesmo que não estiver precisando, vai lá fazer um passeio, que eu tenho certeza que você não vai sair de lá, sem levar uma peça dessas peças lindas. Pessoal, então, o nosso quadro de hoje foi esse. Eu quero deixar um grande abraço, ó, e um beijo a todos vocês da TV que nos acompanham, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, e agora nós vamos ficar com o clipe do nosso querido amigo Wagner Santos, Som dos Dez.